Trago pra vocês, neste canal, Wayfinder, um RPG de ação, hack and slash, terceira pessoa, mundo aberto, hub-based multiplayer online. Que mistureba do além, né? A história pra esse tipo de game é aquela coisa, o mundo tá uma merda dominado por uma outra merda corrompida que você tem que derrotar. E você vai jogar com Wayfinders, que são tipo ecos e versões de heróis passados, basicamente de outra linha temporal. É isso que explica você encontrar vários heróis repetidos num grupo de multiplayer online, saca? Esses heróis já são pré-definidos, ou seja, não tem aquela personalização mais monstrona que a gente do RPG gosta e gosta muito, né, filho do ódio? Vai ter skin, mas não é a mesma coisa, calma que eu vou te explicar ali na frente. Você deve estar se perguntando assim, o cabeludo do inferno, fala quais são os heróis. Antes de continuar o vídeo, fala uma gentileza pra mim, por favor, filho do além, se inscreve e curte esse vídeo. Temos o Wingrave, que é aquele paladinesco que a gente conhece, suporte tanque, aquele ataque fraquítico, que é fraco com raquítico, saca? O Silo, que é o famosinho do tiro e ataque à distância, focado em controle e DPS, né, dano? A Nis, que é o Rogue Zer, assassina da sombra calculada e mortal. O Kyrus, que é o mago Reaper acólito da escuridão, o famoso ceifador de alma, né? E a Senja, Senja, que é a guerreira bárbara com aquele esteroide, que tomou esteroide, com aquela espada colossal e uma manopla pra desconfigurar a face. Vamos pegar o exemplo da Senja pra falar de personalização. Ela é uma bárbara fortona com mini shorts e uma arma do tamanho de um prédio. Mas e se eu quisesse ser um bárbaro fortão? Com pouca roupa e uma espada no tamanho de um fusca, não pode? Tem que ser só a Senja, né? O Diablo 4 fez bonito, olha aí o que ele fez, ó. Dá pra você ser quem você quiser. Eu queria me ver no jogo, poxa, com uma personalização que parecesse comigo, ô. É pedir muito, 2023! Voltando para o jogo. Aí você tem o Skylight, que serve como um hub principal pra você fazer forja de arma, troca de loot e outras coisas. E outra coisa importante, não é porque você tem os personagens definidos que você não pode customizar a jogabilidade de cada um. Por exemplo, o Kairos aí, o ceifador, o estilo de combate dele é de perto e cheio de dano. Mas se você equipar um rifle, a performance dele também vai ajudar pra caramba o grupo online à distância. Você tá me entendendo, filho do ódio? Agora vamos falar das zonas perdidas, que são encontradas no mundo aberto e podem ser mutadas com modificadores. Aumentando a dificuldade e os desafios pra ganhar melhores recompensas. Esse game tá muito interessante, eu já vi várias reviews da galera International, que se divertiram horrores com gameplay nesse game. O único problema que me incomoda muito é a falta de personalização, cara. Aí já fico abaladíssimo! Wayfinder vai lançar pra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC e sim, será multiplataforma.